Inovação no campo. O engenheiro agrônomo inicia a produção em larga escala de mudas enxertadas de bacuri. É tempo de bacuri no mercado. Na Ceasa, em Teresina, maior central de abastecimento do estado, a fruta é uma das mais procuradas e valorizadas. O bacuri é encontrado nas chapadas do Piauí e do Maranhão. É fruta nativa da região. É uma fruta tão gostosa, tão linda. Daqui a uns dias, nossos netos, bisnetos, não vai ter, não vai ver, só a foto. Porque é bem pouquinho, estão acabando, acabando mesmo. A novidade são os avanços na domesticação da espécie. Este é o viveiro T&B, em Timon, no Maranhão. O agrônomo Bruno Carvandi desenvolve experimentos com bacurizeiros há mais de 10 anos. E os resultados aparecem no viveiro de mudas. Hoje, é o maior no Brasil em produção de mudas de bacurizeiro. Ao todo, são 10 mil unidades. Até bem pouco tempo, o bacurizeiro era uma planta nativa das chapadas do Piauí e do Maranhão. Doméstica era um grande desafio. E agora, com essa experiência aqui, que é o maior viveiro de mudas da espécie, como foi possível chegar a esse ponto? Alivaldo, aqui faz parte de um trabalho que a gente vem, ao longo dos anos, pesquisando, trabalhando, produzindo, cada vez, para entregar ao produtor um produto de qualidade. Quando se fala em bacuri, comer bacuri é um... O pessoal diz, ah, eu não vou conseguir comer, não vou conseguir consumir por conta da idade. Então, o período de produção da muda é muito extenso. Então, hoje, a gente já consegue produzir mudas com 10 meses e dando uma tranquilidade a quem compra essa muda, ter ela consumindo frutos, né, uns 5 anos. Como foi possível chegar a essa precocidade, considerando que o pé franco não se tem nem, há pouco tempo, uma ideia de quando ele chegaria à época da floração e da frutificação? Bom, olha, esse aqui envolve um trabalho, a gente vai seguindo a Embrapa, né, a gente, todo o passo a passo, a metodologia da Embrapa, a gente usa ela como um espelho, tá? Então, esse espelho, o que é que ela demonstra para a gente? A gente tem que selecionar um material que produz todos os anos, um material que garante uma alta produtividade, porque o bacuri, ele é uma planta que ele produz um ano e descansa o segundo, o terceiro, né, para depois do terceiro voltar a produzir novamente. Seleciona materiais para produzir todos os anos dentro da safra, né, que a safra, ela varia de dezembro até os meados de maio, né, nós temos bacuri sendo comercializados, tá? O agrônomo recomenda o plantio de mudas enxertadas. É, tem trabalhado o porte de planta que garante o produtor fazer a polinização, o porte baixo, né? Então, a planta com o porte baixo ajuda na polinização manual, tá? Então, a gente seleciona clones com relação à produtividade, o porte, tá? E a produção. Hoje já se tem uma uniformidade de características desse material que o senhor está produzindo aqui no viveiro? Já, já tem produtores que compraram 30, 40 mudas que ele tem, essas mudas, inclusive, já floraram, né, e alguns produtores na região do Maranhão e do Piauí, certo? E a condução no local definitivo, no plantio mesmo, na instalação do Palmar, tem algum segredo, alguma recomendação importante? A recomendação é só fazer a adubação, a cada seis meses a adubação, quem compra muda já faz uma adubação de plantio, depois a cada seis meses faz adubações de cobertura. O outro critério que deve ser levado em consideração é a questão do controle de pragas, principalmente com abelha arapuá e fungos, né? Então, tem que controlar esses dois fatores. Porém, é uma planta bastante resistente a esses fatores aí, tá? Ao ataque de pragas e doenças. O bacuri é fruta com elevado valor agregado. É lucro certo para quem produz. A produção, já temos relato de plantas com cinco anos produzindo de 10 a 30 frutos, plantas com oito, nove anos produzindo na faixa de 150 a 200 frutos, e plantas com 16 anos, embora não seja material da gente, mas que já comprova que com uma planta enxertada com 16 anos, produz na faixa de 1.500 a 2.000 frutos. Agora, doutor Bruno, o bacuri é uma fruta que dispensa comentário em relação ao valor econômico? Isso. O bacuri é uma planta bastante desejada pela maioria dos nordestinos, né? Então, por ela ter esse sabor bastante apreciado, né? Muita gente procura, quer saber a muda, onde é que encontra, tá? Tem um valor comercial muito bom. No tempo da safra, ela varia de 15 reais a polpa e de 40 reais na entre safra. Então, tem um alto valor agregado aí. E já tem muita gente tentando invertir nessa parte, principalmente quem é dono de agroindústria. Por quê? O que é que acontece? O bacurizeiro, ele tá deixando de existir. Muito bacuri nativo tá sendo feito, utilizado pra carvoarias, né? Fazendo, esse pessoal que trabalha com madeira, tá usando muito esse material. Então, tá deixando o bacurizeiro cada vez mais deixar de existir. O viveiro TIB comercializa mudas de bacurizeiro, com direito à assistência técnica. Tem que trabalhar a parte técnica, porque é uma planta alógama, depende de cruzamentos, né? Então, depende também de um técnico na área pra poder levar, conduzir esse pomar, né? Eu sempre venho falando que o ideal é ter plantas de curto prazo pra curtir a produção do bacuri, que pode ser o caso do maracujá. A enxertia é prática indispensável para o sucesso e a obtenção de uma boa e produtiva muda de bacurizeiro. Uma etapa importante na produção de uma boa muda de bacurizeiro é a enxertia. O processo que une o enxerto com o porta-enxerto. Etapa que pode determinar o sucesso do plantio no local definitivo, onde o pomar vai ser formado. Aqui, o agrônomo Bruno Carvan explica e mostra exemplos de mudinhas, de bacurizeiro, já pronta, ou pelo menos com a enxertia bem-sucedida. É esse caso aqui, Dr. Bruno? Essa aqui é uma planta, aqui é o cavalo, essa parte do meio até o solo é o cavalo, tá? Esse material genético dá sustentação, suporte e alimentação ao enxerto. Esse aqui é o enxerto. Tirou essa câmara aqui, que é o saquinho de didim, no horário mais frio do dia, tá? Já dá início a um vigor melhor para o bacurizeiro, tá? Que é o caso desse aqui, ó. Ele já está com um pegamento bem frondoso, tá? E aproximadamente mais um mês ele está no ponto de ir para o campo. Porque ele vai ficar com a folha mais madura em relação a esse aqui, ó. Igualzinha, tá? Aqui é uma muda enxertada e aqui... É uma muda que ainda vai ser enxertada. Que ainda vai ser enxertada. Isso, o pé frango. Uma das características é exatamente o tamanho da folha, o estilo. Se observar bem, a planta enxertada tem a folha mais redonda, tá? E o cavalo, o pé frango, ele tem a folha mais comprida, mais fina, tá? Agora a muda enxertada, ela é mais precoce e produtiva? Isso. A muda enxertada, já tem casos aí que a gente vendeu a muda para o cliente. Com três anos começou a florar, tá? Mas o que indica, o ponto ideal para ela produzir é com cinco anos, tá? Então com cinco anos ela está produzindo essa mudinha aqui, tá? Com a muda pronta, o passo seguinte é o plantio no local definitivo. E a evolução produtiva do bacurizeiro é das melhores. Com cinco anos, produz de 10 a 30 frutos por planta ano. Aos oito anos, 150 frutos. E depois dos 16 anos, chega a produzir até 1.500 frutos por planta a cada ano. Essas mudas estão prontas para as condições de clima e de solo de todo o Piauí e de boa parte do Maranhão, por exemplo? Sim, o bacurizeiro é uma planta nativa da região aqui do Nordeste, principalmente o Maranhão, tá? Tem o Piauí também. Mas o que determina a instalação de uma muda de bacurizeiro é o solo. Tem que ser predominantemente arenoso, fora de regiões inundadas, tá? E tem que ter o calor do Nordeste, certo? O bacuri adora esse calorzão. Isso é suficiente para a planta se desenvolver e produzir bem. Exatamente. E essas mudas já estão prontas para o mercado, para comercializar? Quem desejar, o que deve fazer? Isso. Tem a página do Facebook, Mudas de Bacuri, tá? E tem o e-mail também, que é bacuri-enxertado-gmail.com